Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A aula de hoje é uma sequência que eu estou dando para as pernas, para a gente fortalecer de uma forma fácil, gostosa, sem forçar a articulação e que é excelente para trabalhar a nossa perna, que é onde a gente se desloca, movimenta e a gente precisa estar com as pernas bem. Vamos lá! Na posição em pé, nós vamos usar uma cadeira que ela serve de apoio. Pega a sua, vem comigo. Já pegou? Ok, vamos lá! Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Talvez você tenha dificuldade de pegar a perna aqui atrás. O que você vai fazer se você tiver dificuldade? Você vai estar com uma calça comprida e vai pegar aqui. Você vai puxar pela calça. André, eu ainda tenho dificuldade. Você vai pegar por aqui. Para forçar a alongar um pouco essa parte anterior, ok? Vai lá! Agora, se você não tiver dificuldade, você pode pegar atrás do calçado ou aqui na ponta, tá bom? É uma questão de adaptar. Perfeito! A outra perna. Já sabe, André, tenho dificuldade. Vai lá com a outra perna. Ó, eu consegui pegar aqui. André, não consigo. Pega atrás do tênis. Sempre com a barriga encolhida, a região abdominal. André, ainda tenho dificuldade. Pega na calça. Mesmo assim, para mim, está difícil? Pega aqui. Acha o seu ponto. Perfeito! Conseguiu? Entendeu? Legal! Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ficar aqui de frente com a minha cadeira. E vou apoiar. Ver se está bem apoiada. E agora, você vai inclinar um pouco o seu tronco e vai subir esta perna aqui, ó. E volta um pouquinho. Estamos trabalhando esta região do bumbum e da lombar. Excelente para cuidar da lombar. Para quem sente dor, mesmo se você não sente dor, faça. Prevenção é o melhor remédio. Vamos lá. Subiu. Desceu. Olha a minha ponta do pé. Tocou de leve o chão, eu subo, ó. Terceiro movimento. Quarto movimento. Mais um. Quinto movimento. O meu bumbum, quando eu subo, ele fica contraído, fica mais físico. O outro lado, ó. Apoiei bem. Eu estou com equilíbrio. Soga a outra perna e desce, devagar. Ponta do pé tocou no chão de leve, subiu. Desce devagar. Aí. Mais um movimento. Perfeito. Entendeu? Como eu falei, aqui, quando você sobe, você percebe o bumbum ficando mais rígido. A lombar é excelente. Você deve praticar com regularidade. Outro movimento interessante. Aqui, de novo, usando a cadeira. Esta perna, a gente vai agora flexionar, ó. Está vendo que está parada? E eu flexiono e volto, ó. Olha que simples. Olha que fácil. Ótimo. O outro lado. A gente está movimentando esta parte posterior aqui da coxa. Vamos lá. Vamos lá de novo. A outra perna, agora, ó. Sobe devagar e desce. Perfeito. Conseguiu? Entendeu? Eu fiz quatro movimentos ou cinco movimentos em cada exercício. André, está fácil? Você faz cinco, você faz seis, você faz sete. Ah, eu consigo repetir? Faz duas repetições, faz três. Você é que vai achar o seu ponto ideal. Está certo? Vamos lá. Agora, de novo, aquele lá do bumbum. Só que a gente vai sustentar. Preste atenção. Ó. Perna de apoio. Segura, ó. Segura, ó. Agora, você vai sustentar a sua perna. Tem que estar bem apoiado aqui para manter o equilíbrio. Você pode até colocar a mão no seu bumbum. Olha como ele fica mais duro. Aqui atrás na lombar. Excelente para ajudar na coluna. Apoia. Entendeu? Foi fácil? Tranquilo? Vamos lá. A outra perna. A outra perna. Sobe. Segura. Sustenta. Encolhe a barriga. Segura. Olha aqui para frente. Se concentra. E volta devagar. Aí. Agora, a gente dá uma respirada. Só um pouquinho. Solta devagar. Solta devagar. Olha. 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 Foi fácil? Com certeza foi fácil. E quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Dá sequência. Dá sequência. Vai aumentando aos poucos. Respeita a sua capacidade. Os seus limites. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tenha um dia maravilhoso. Um forte abraço. E aí. E aí.